5 coisas estranhas sobre mim Olá cats, tudo bem? Eu sou o Lucas do canal Olha o que eu vi Hoje eu vou gravar um vídeo, igual a galera gravou ontem 5 coisas estranhas sobre mim Se tivermos gravado individualmente Por assim vocês podem escolher quem querem ver as coisas estranhas Então fica o vídeo tão extenso Ok, vou começar A minha primeira coisa estranha é que A primeira coisa estranha sobre mim é que sempre que eu vou subir escadas eu subo o bico de pés A não ser que eu vá pensando e apoie o pé inteiro Eu automaticamente sempre subo o bico de pés É automático Quando eu dou por mim, já se tiver escadas todas as bico de pés O segundo fato estranho sobre mim é que a minha língua é mais sensível que as outras pessoas, por isso o que é um pouco picante pra vocês pra mim é muito picante O terceiro fato estranho sobre mim é que eu consigo instalar o ombro e o cotovelo facilmente várias vezes ao dia O quarto fato sobre mim é que sempre que eu vou dormir e tenha alguma dor muito forte da qual eu já tomei algum remédio e não consigo dormir ou então quando estou com insônia eu dentro da cama e balanço o corpo mais ou menos assim nesse movimento porque, bem, eu não sei o porquê mas a minha mãe disse que pode ser porque quando eu era pequena eu só dormecia no berço quando ela fazia esse movimento com o berço então eu acho que pode ser por causa disso e o último fato sobre mim é que eu não como peixe de jeito nenhum Bem, cats, espero que tenham gostado do vídeo se gostaram do vídeo comentem aqui em baixo e se ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui em baixo e liga o sininho para acompanhar o VED deste ano já dá o vosso like comente o que acharam e até o próximo, cats